Por favor, passa, 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 isso! Boa, John! Fui! Não consegui passar na parte do trem! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Viewtful Joe! Emergency, emergency! Essa estrada está totalmente fora de controle! Activate o freio de emergência! Repita, activate o freio de emergência! Agora é uma conclusão de que esse jogo é extremamente difícil e não foi feito para crianças! Cara, toda sequência de botões que eu tenho que fazer para os golpes, toda sequência que eu tenho que fazer para não tomar dano nesse jogo é insanamente difícil! E aquele speedrunner, eu desisti dele! Eu não consigo mais seguir um speedrunner, eu não tenho a capacidade de um speedrunner, então tudo o que eu vou fazer é tentar vencer esse jogo do meu próprio jeito! Isso é bom por um lado, mas por outro pode acabar demorando um pouquinho mais! O que importa aqui agora é que eu consegui um novo jeito de acabar com os inimigos! Na verdade ele sempre existiu, eu só fui idiota o suficiente para só descobrir dele agora! Mas se eu conseguir dar o zoom e o slow mode na hora, eu consigo dar muito, mas muito mais dano! Se eu não me engano, três vezes mais dano em um golpe só! Então, é... As coisas ficaram muito mais fáceis agora! Eu só preciso de dois socos para derrubar essa mulher! Isso é muito ridículo! Mas agora sim, que conseguimos essa energia, acho que está na hora de eu contextualizar vocês! O jogo não explica, mas estamos em um trem que está prestes a explodir! Temos 339 segundos agora, eu acabei de fazer a matemática na minha cabeça, isso significa que nós temos muito pouco tempo! Ou seja, é melhor a gente ir rápido com isso e pular o que não for necessário! Agora sim, a gente tem que enfrentar esses dois grandalhas aqui! E um jeito bom de fazer isso é com uma bomba! Eu espero poder desviar deles, desse soco agora! Consegui desviar! E agora quando é bom eu explodir, por favor, diz que vai ser o suficiente! Com um zoom e com um slow mode, isso deve dar muito dano neles, talvez... Ok, eu acho que eu ouvi o barulho deles explodindo! Ah, deixa eu ver, assim que eu... Eu não vou conseguir acertar aquele cara, né? O fora do zoom aqui não dá para enxergar absolutamente nada, mas... Dá muito dano! Ok, os dois grandalhas foram embora! Eu só tenho que limpar agora a área aqui! Oh, essa foi por pouco, Joe! Mas, por sorte, você tem essa pose super maneira para dar dano neles! Bom, agora eu vou ter que me aproveitar disso, talvez, para poder conseguir poses super maneiras e dar dano, já que... Ia ser mais fácil, eu conseguir fazer isso e... Boa, Joe! Nossa, essa pose é incrível! Oh, shit! Eu estou como o Joezinho, não consegui desviar a droga! Ok, vamos lá! Eu não tenho um jeito mais eficiente de derrotar esses caras! Por um lado, eu gostaria de não ter que usar o zoom, porque... É muito ruim de jogar no zoom, não dá para enxergar nada que está acontecendo em volta, mas, por outro lado, é muito mais rápido, eu consigo derrotar eles bem mais fácil assim! Mas eu vou conseguir usar essa pose agora e... Não, eu não consegui matar eles, tudo bem! Não tem problema! Ah! Eu vou tentar chamar algum deles, não! Só quero ter um tempo para poder virar Joe de novo! E agora sim! Joe! Acaba com esses caras! Eu preciso acabar logo com eles, do jeito mais rápido possível, dando um soco na cara deles! Já perdi mais de 100 segundos só aqui! Eu me pergunto quanto tempo vai faltar quando eu tiver terminado isso daqui! Se é que eu vou terminar isso daqui a tempo! Mas por hora... Essa pose é super legal! Bom, só faltam mais dois inimigos! Eu só preciso derrotar eles para poder pegar a chave! Vamos, por favor! Ah! Vamos, Joe! Virar Joe! Isso! Ok! Menos um! E agora? Eu tenho que desviar esse golpe para... Menos dois! Maravilha! Pera! Não! Não brinca aqui! Por favor, não, 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 não! A chave estava dentro do cofre o tempo todo! Eu não precisava ter lutado com esses caras! Eu não precisava ter perdido os 100 segundos da minha vida! Ah! Ok! Eu realmente espero não ter feito a diferença esses 100 segundos! Mas! Agora vai ficar um pouco mais fácil! Eu acho que só tem umas duas horas nesse trem! Então! Se eu for um pouquinho rápido, eu consigo chegar até o fim dele antes do tempo acabar! Eu tô um pouquinho com medo agora porque eu perdi muito tempo quando eu poderia ter só quebrado o maldito cofre e passado sem ter que lutar contra aqueles caras! Então! É! Mas! 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 Mas eu acho que aquela foi a parte mais difícil porque tinha dois grandalhões! Eu acho que daqui pra frente só vamos encontrar esse! Ou pelo menos outro separado! Não lembro muito bem! Mas! Ok! O jeito pra derrotar esse cara vai ser um pouco tricky! Talvez! Se eu tiver sorte eu consigo pegar ele por trás! É como ele tomar mais dano! Porém! Essas garotas aqui elas tomam dano de qualquer jeito! Então! Essa pose bonita deve! Nossa! Ok! Calma! Deixa eu pegar esse boost aqui! Agora eu não vou perder nenhum momento aqui como o Wildfujou! Enquanto esse cara ele tá nas últimas! Eu vou explodir logo ele! Se é que eu vou conseguir acertar! Eu não vou conseguir acertar essa bomba! Tá legal! Vamos só acabar com ele por trás! Ele deu as costas! Ele baixou a guarda! E agora! Será que eu vou explodir a garota? Não! Ela não explodiu! Tá bom! Então ainda aí mulher! Pra cá! Eu só tô com dois corações! Eu não quero riscar nada dessa vez! Então! Vamos com cuidado! Não é como se eu já não tivesse riscado demais na última fase! E passando o trem só com um de HP! Mas! É! Toma aí grandão! Ver se você consegue! Eu posso abusar muito do Slow Mode agora! Já que! Bom! Eu tô com o VFX no máximo! Momento no máximo! Droga! Ele não morreu! Ok! Ok! Isso daqui não dá dano nele na verdade! Eu só preciso... Eu só tô enrolando! Porque eu quero que ele use o próximo golpe dele logo! Pra poder desviar! E então poder usar os golpes! Ok! Beleza! Eu acho que... Eu consigo agora usar... Oh shit! Ele vai atacar! Ok! Ainda bem que eu consegui desviar! Eu vou ter que matar ele desse jeito! Não tem como! Acabaram minhas bombas! O único jeito de eu ganhar dele agora é... Usar a pose super maneiro! Eu errei! Legal! Manda mais uma! Manda mais um golpe! Porque eu vou conseguir te acertar agora com essa pose super maneiro! Que eu já esqueci o golpe! Deve ser beautiful move! Eu não sei! Maravilha! Eu consegui! Calma! Ainda não! Droga! Eu preciso acertar ele por trás! Ou não! Ou não! É... Deixa pra lá! Já tava tudo programado! Mas enfim... Eu tenho 6 segundos agora! Não é muito tempo! Mas eu acho que eu tô no final dele! Exatamente! Tô no final do trem! Temos tempo! Eu acho! Eu preciso de 8 segundos sobrando! Pra poder fazer isso! Eu tô com 80 segundos! Acho que estamos bem! Olá ninjas! Eu... Na verdade eu não vou me importar muito com vocês! Eu tô com pouco tempo! Então tudo que eu tenho que fazer é ficar em cima desse botão pra acionar os freios manuais! Eu tenho que ficar aqui por 8 segundos! Sem mover e sem atacar! Tudo que eu posso fazer é desviar com o slow mode! Se eu estivesse aqui com um momento infinito seria perfeito! Mas... Shit! Eu espero muito que dê tempo! Eu preciso desviar de todas essas facas em 8 segundos! Não vai dar tempo! Eu não posso virar o Joezinho nessa hora! Eu tenho que arriscar sair do slow mode por 1 segundo! Ok! Boa! Desiviei! Será que foi o suficiente? Eu tô com o Joezinho! Yes! Ok! Nossa! Essa foi muito pouco! Thank goodness! Que bom! Não vou... Que bom! Ah, é o meu amigo amigo Arche-Rival. Mas você está um pouco tarde. O ritual começou. Eu conheço você. O nome é Alistair. Um bom palco lá, por favor. O que é sobre um ritual? Eu espero que vocês não tenham nada de nada estranho. Os filhos estão assistindo também, sabe? Certo. Bem, desde que você morre, eu acho que posso mostrar para vocês o nosso plano mal. Ahem. Por muitos anos, nós lutamos contra o Capitão Blue por controle do mundo de Movieland. Mas, recentemente, foi trazido à nossa atenção que este mundo pode, de fato, ser ficcional. Se o celluloid deve ser obsoleto, nós, dois, serão destinados a ficar sempre no chão da história da história. Para cumprir essa threat, nós fizemos um bom plano para romper a escração e levar o mundo além de Hollywood. Certo. Eu odeio quando eles têm esses subplans. A clave para o nosso sucesso está no DNA do Criador. Tanto que nós temos esse DNA em nossa posição, nós podemos poder vir e ir ao mesmo tempo no mundo dos humanos. Por isso, nós precisamos a garota. A garota? Você quer dizer, Silvia? Bem, parece que isso é a ideia general. Mas, hein, eu não me engano com tudo isso. A única coisa que eu estou interessado é testar minha própria força. Mas, Frank, você está fazendo waves em nosso mundo, mas você deve perceber que você é apenas um inimigo de lado. Vamos ver quem é o mais forte, de vez em quando. Sim, vá para isso! Ahn... Quando é que você vai sair da lava? Talvez se eu soltar você vai aparecer... Oh! Ok, você estava ali atrás! E aí, cara? Acho que você teleporta. Bom... Muitos de vocês já sabem quem esse cara é, mas, por favor, não falem nos comentários. Eu vou tentar acertar esse bumerangue aqui. Oh, shit! Legal! Não foi a melhor lançada, mas a dele foi um ótimo ataque e me tacou na lava. Fuck! Corre daí, Joe, por favor! Tudo bem! Eu sei que o zoom pode ser um pouco irritante para vocês. Eu vou tentar atirar, mas... Cheta! Não tem como! Isso aqui vai dar muito dano nele! Ele vai sumir, tipo, em um... Oh! Ok! Não sabia desse combo! Acho que eu deveria saber mais desse combo de Vilful Joe. Talvez esse bumerangue não tenha acertado ele. Tá bom! Ele está ali na direita! Agora! Por favor! Vai! Deu bastante dano nele agora! Oh! Cheta! Eu tirei na hora! Tudo bem! Vai ser basicamente essa batalha! Ele pode ser o arco inimigo do Joe, mas ele é bem fraco quando você usa o bumerangue. Então... É, Elastor! Foi um prazer te conhecer! Oh, shit! Cadê meu bumerangue? Cadê ele, na verdade? Ele está ali na esquerda! Ele está ali! Está ali na esquerda! Vamos lá! E... Adeus, Elastor! Foi um prazer te conhecer! É! Uma boss fight bem fácil! É o primeiro do Joe! É! Não tem uma auxí keys! Ms. Fecheio! Essa sexualidade... Diga! Ad Kara! Beutiful! Beutiful! Tell me... What do they call you? Beautiful? Hmm... Well, yeah, that works. I'm Joe. Beautiful Joe. Beautiful Joe. How fitting. The warrior Alistair was dead. Joe felt that he had lost an old friend, and his heart was heavy with conflicting emotions. But Joe is unstoppable. He bravely hurls himself into the mystery of the creator's DNA in order to save the lovely Sylvia. Thus, he faces the most agonizing battle any superhero could ever be forced to encounter. Yikes! They completely forgot about Sylvia! The grueling attacks of the evil forces know no end. Appearing before his battered body, the most imposing of the shadow shows no mercy. Don't forget to catch Joe and Company next time in... The Magnificent Five! Is this it? Am I done for? You're kidding, right? Oh, come on! No! Come on! Help a brother out, huh? He worked amazing to see you. Iм not yet. There! Just go see your PSA and the Imperialbeam, The latest event won't be taken 넓